Música Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Essa mulher não ganha a bola de maná Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Essa mulher não ganha a bola de maná Para a rua Música 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 Gabriel Mídia Bora Gabriel Mídia Esse morava aí no Youtube né Aqui da Paraíba Gravando tudo Zé Andrade aí 4 mil seguidor o bicho chegou 4 mil seguidor viu